Eu vim aqui para desejar a todos um feliz ano novo para você e a sua família Que tudo de boa com vocês e todas realizem os seus sonhos E não se esqueça, nós voltaremos ao sabadão da Babi Ou seja, nós vamos voltar ao sábado Ano que vem a gente se vê, não esquece Beijo da Babi, tchau e um bom ano novo Oi pessoal, aqui é a Babi Beijo, aqui é a Fagarela, tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade porque a semana passada a Babi estava gritada, fazendo a Tim, 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 a Tim Bem-vindos a mais um sabadão da Babi Mais um sabadão da Babi E o que a gente sempre faz Gente, a gente é o Papai do Céu É, não, mas primeiro a gente lê Ah é, a gente lê a palavra de Papai do Céu A quem da liberalmente ainda se lê acrescenta mais e mais Ao que retém mais do que é justo Seria em pura perda A alma generosa prosperará E quem dá a beber será desedentado Provérbios 11, 24 e 25 Que legal, a palavra E quem dá a ser isso? Papi A lei do plantio e coleta e a lei da multiplicação são tão reais quanto qualquer outra lei do universo Todas foram estabelecidas por Deus Assim como você, por exemplo, a lei da grandade acredita em você ou não, mas existem É verdade Observando a natureza, vemos estes princípios Quem planta numa semente de trigo, colherá trigo Quem planta arroz, colherá arroz E ainda para cada semente plantada colhemos o fruto com muitas sementes dentro Quando colocamos nosso dinheiro no banco, colhemos o mesmo montante, mais os juros Mas quando semeamos no reino de Deus, a lei do plantio e a colheita e a lei da multiplicação Inevitavelmente serão cumpridas Por isso quem semear com generosidade colherá com generosidade E a quanto mais a gente planta, a gente colhe Quem planta muito, colhe muito Quem planta pouco, colhe pouco E não planta nada Quem não planta nada, fica sem nada Vai ficar chupando o dedo Isso vale para plantas boas ou ruins Ou ações boas ou ruins Cada um colhe o que planta É a lei de Deus Engraçada a lei da gravidade, como é que a gente pode testar a lei da gravidade? Ai, falta, está provada a gravidade Agora plantinho, o que a gente faz para provar a lei do plantão e colheu? Pega uma sementinha, bota ali, rega, pronto Ei, bom, ah, que ela botou uma semente de tomates na terra E nasceu um pezinho de tomates Ainda não está exatamente pronto Não, mas já tem um pezinho de tomates É, e agora ela, o que você vai fazer? Agora a gente precisa fazer a oração para agradecer papai do sábado no dia de hoje É, agora? Sim, vamos É, você? Ah, tá bom Papai do céu, obrigada por mais esse dia que passou E por essa noite que está chegando Dependendo do lugar que a gente estiver chegando, é claro Abençoa os internautas, todos que estão acompanhando essa programação Fica conosco, muito obrigada Amém Amém Agora ela, é a hora da... Estorinha! A da semana retrasada, porque a semana passada a gente não teve problema Porque a Babi estava... A gente falou sobre uma mulher, não foi? Terceira outra confiança, mulher, Babi? Esté Sim, a Esté, a Radassa Eu acho muito mais bonito o nome Radassa do que Esté Por quê? Porque o nome Radassa é o nome hebreu E você gosta de nomes hebreus? Sim Gosto muito de nomes hebreus Se eu conhecesse Eu conheço outro Você já ouviu falar de Ruth? Sim Sabia que Ruth, ela foi uma mulher que não era hebreia? Eu não sei porquê, mas sempre que eu imagino Ruth, eu vejo ela como uma mulher fortuna E durona Ela é uma mulher hebreia Ela foi casada com o hebreu Com o homem que era hebreu Mas aí, o que que acontece? O marido dela e o pai dele e o irmão dele e a mãe dele Foram, saíram da terra deles e foram procurar outras terras Porque na casa eles estavam com muita dificuldade, sabe? Aí, eles foram para outra terra Só que chegando lá, morreu o marido do pai do marido de Ruth E morreu o marido de Ruth E morreu o cunhado de Ruth Ou seja, todos os homens da família morreram E aí, de repente, ficaram doentes A Bíblia não fala E aí, de repente, teve um surto Igual o Covid Não é que pega o seu homem? Aí, comem mais fraco Aí, brincadeira, tá bom? É, o que que acontece? Aí, morreu o sonho Morreu o marido Morreu o cunhado Aí, ficou ela, a sogra e a esposa do cunhado Aí, a sogra falou para elas Olha, vão para a terra de vocês Para a família de vocês E casem de novo Porque eu não tenho mais filho para dar para vocês E eu vou voltar para a minha terra Aí, a cunhada se despediu e foi embora Só que Ruth, ela falou Que não iria deixar a sogra Ela iria junto com a sogra Ela falou uma coisa muito bonita, sabe? O que? Ela falou assim, ó O seu povo é o meu povo O seu Deus é o meu Deus Onde pousares, eu pousarei Onde eu morrer, tu morrerei eu Era um amor muito grande para ela Que ela tinha pela sogra Como se fosse mãe dela E aí, a sogra concordou Então, vamos Aí, você sabe que chegando lá A terra tinha muita fartura, sabe? E tinha um homem lá Que era muito rico E ele tinha muitos trigos na terra dele, sabe? Trigo valia muito? Valia Valia A gente comia ele um povo Aí, a sogra dela disse para ela Ela vai lá e começa a catar tudo o que ficar para trás Porque quando os colhedores iam colher Sempre ficava para trás Aí, ela podia pegar, né? Colher e levar para casa Era o que fazia o povo pobre Porque Deus ordenava que todos deveriam ter o que comer Então, o que que acontecia? O povo de Israel, eles não colheriam só para si Eles colheriam para quem necessitava também Aí, aquele homem a viu ali, né? Catando atrás dos catadores ali Dos que colhiam Ele falou, ó Deixa mais para trás para ele catar Porque ela gostou Ele gostou muito dela, sabe? Vamos falar para isso? Ele só olhou assim, ah, gostei Não, ela Ele achou ela uma moça forte, corajosa E leal A lealdade é muito bonita Ela era leal, só Aí, sabe o que aconteceu? Ela caiu nas graças desse homem Ele gostou dela Ela é mãe, ele casou com ela Você sabia que Ruth Ela é Ela faz parte dos antepassados de Jesus? É uma história muito bonita, não é? Viu? Deus valoriza muito as mulheres São muitas histórias As mulheres lindas na Bíblia Deus sempre Tratou as mulheres com muito carinho E todos devem fazer o mesmo Porque Deus ama todos Homens e mulheres Né? Gosta da história de hoje, Babi? Gostei Você está com sono, Babi? Tem que estar de noite para a gente, não é, Babi? Está na hora da Babi Nini Não Está assim Ela está abrindo a boca Você sabia que se abre a boca Dá vontade de abrir a boca também? Babi Oi Onde é que as pessoas podem encontrar você E ver você E ouvir você cantar? Bom, elas podem me encontrar no YouTube Engasgou? Só dois Podem me encontrar no Instagram No Facebook No Twitter Nas plataformas digitais É, com as músicas da Babi São muito bonitas Sim Tem dois YouTubers Que provavelmente a maioria já sabe Que é um YouTube Cantora Babi Sandras Oficial E um Cantora Babi Sandras Senhor Oficial É É No Oficial São colocadas músicas Que a Babi canta E o cantora Babi Sandras É só São os vídeos que a Babi faz Para os internautas Bem normalzinho Não é nada oficial É, é isso? Isso Babi Tem que fazer uma ação Para se despedir Porque o nosso tempo Está acabando Sim E a Babi precisa Estou com a minha gente Porque ela está com sono Não preciso não Eu tive Eu não preciso Ela está fazendo todo mundo Abrir a boca Não Então Para a gente Nomi Desculpa Para a gente Se despedir Tá É Pode me dar uma sugestão aí Sugestão na oração? Ah Você olha Para agradecer Para pedir Para pedir que continue Do nosso lado É porque eu não estou imaginando palavras Você só fecha os olhos e fala do Papai do Céu Senhor Senhor Deus Obrigada por mais um dia No sabadão Obrigada por mais essa oportunidade De estar aqui Obrigada por todos os internautas Continue Continuem Continuem Nos abençoando Todos os dias E obrigada Senhor Por tudo que o Senhor nos deu E nos dá E nos dará Senhor É isso que eu te peço E a graça Em nome de Jesus Amém Amém Beijo Tchau pessoal Tchau Até a próxima semana Eu vim aqui para desejar a todos Um feliz ano novo Para você e a sua família Que tudo de boa com vocês Que hoje realizem os seus sonhos E não se esqueça Nós voltaremos ao sabadão da Babi Ou seja, nós vamos voltar ao sábado Ano que vem a gente se vê Não esquece Beijo da Babi Tchau e um bom amor